Pessoal, eu tô com fome. A verdade é, eu só tô com fome mesmo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Geralmente eu começo esses vlogs diários aqui no Minecraft, porque eu quero muito conversar com vocês e porque eu tô muito sozinha. Hoje no meu mundo, eu tenho vários animais diferentes. Infelizmente eu já tinha não, porque eu dei um jeito nele. Mas eu tenho porcos! Não, isso é javali. Javali! Que eu tenho comida agora. Agora eu vou voltar pra casa e quentar essa comida. Era só isso mesmo. Hoje vai ser um cozinhando camonquês no Minecraft. Cozinha uma carne de javali. Opa, e aí, muito bom? Beleza? Eu já tinha... O que você tá fazendo aí? O que você acha da minha casa? Sua casa! Essa casa é minha! Eu achei aqui, tava vazia. Tem nome? Eu tava pegando comigo! Não tem nome! Javali, eu tava pegando... Não tem nome! Não tem nome, tá vazia! Como é que você surgiu no meio tempo que eu saí e voltei? Parece que você tava esperando eu sair pra você. Saí ou não? Eu cheguei aqui e tava vazia. Você tava esperando eu sair pra você entrar na casa. Não sei, não sei. Estava vazia, então a casa é minha. Já tinha... A casa é minha. Eu só fui pegar. A regra é clara. E como a casa é minha, eu tenho o direito total de... Ei, ei, o que que é isso aqui? Não, não. De explodir a casa inteira. Você não vai. E eu só vou colocar a tente aqui e vou explodir. Não. Sai daí, vai. Não, Javali, não. A casa é minha. Eu tenho o total direito de... Não tem não! A casa é minha! Sai! Você tava em que arbusto esperando eu sair, hein? O que 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 é isso? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Jatinha? Oh! O que você fez isso no mercado? Destruí de uma forma... Destruí de uma forma mais tecnológica. Você decidiu de uma forma... Para, Jatinha. Você decidiu de uma forma diferente hoje, Jatinha? Foi. Eu percebi que assim é uma forma melhor. Não, não. Para com isso. O que é isso? Para com isso. Tá bom, vou parar. O que que você tá fazendo na minha casa? Eu tava fazendo experimentos. Você tem comida aí? Eu tava com fome. Eu fui lá pegar comida. Você tem comida. Você tem comida. Eu tava fazendo experimentos. E eu percebi que você tem medo de alguns animais, né? Por que que você tá pensando? Para com isso! Eu não tenho medo de animal nenhum. Oh, tá cheio de animal hoje, né? O que que é isso? O que que tá acontecendo com a Minecraft? É. Né? Tem medo de elefante. Ai, meu Deus. Por que que tem um elefante? Tira esse elefante da minha casa. Tem que comprar ele não. Lamento. Vai ter que conviver com ele. Eu não consigo dormir com o elefante da minha casa. Vai ter que conviver com ele. Sai daqui, Dumbo. Sai, Dumbo. Eita, coitadinho. Vem pra casa, Jatinha. Tira ele daqui, Jatinha. Tira ele da minha casa. Tira ele da minha casa, Jatinha. Tira ele da minha casa, Jatinha. Tira ele da minha casa, Jatinha. Eu tenho que tirar ele, irmão. Hã? Não! Não! Deixa o Dumbo. Ah, então tá bom. Fica aí, cara. Bata o Dumbo, bata o Dumbo. Convive com ele. Obrigado. Eu não sei o que fazer. Tchau, Dumbo. Vai, briga com ele, hein. Pronto. Você é meio dragão? Não, né? Minha mãe tá aí. Ah, não? Tá tudo bem. Olha a tua casa, então. Você não botou um dragão na minha casa, Jatinha? Não. Oh, que que é isso? É um lagarto? É um dragão de comodo. É um lagarto. Ah, foi bom. Foi uma piada boa. Foi uma piada boa. Foi uma piada muito boa. Para de falar bicho na minha casa. O que que deve ser hoje? Não, vou te chamar mais bicho, não. Você tá vindo no rei dos bichos aí? O que é isso? Ele é de costas, rapidão. De costas? O que é de costas? Ah! Jatinha se encheu de rato na minha casa! Tira esse rato! Tem rato da tua casa, não. É mentira, é mentira. Jatinha, que nojo! Tira esse rato! Jatinha, eu tenho coisa para te dar. Jatavê. Jatavê? Tem um presente para te dar. Cadê você? Já tenho? Por que que tá cheio de rato? Não para de surgir rato! Não para! Jatavê! Ô! O que você tá fazendo aí no teto? Oi, irmão! Ah, não! Você fez um buraco e ficou espalhando rato! Perdão! Já tá vendo? É minha casa! E agora? É a casinha dos ratos agora, porque ninguém é deles agora. Que casinha dos ratos? É minha casa! Seu nojento! Casinha dos ratos! É mó da hora! Toma isso aqui então! Você vai comer isso aqui! Eu vou comer isso não! Come! Me ajuda a matar esses ratos! Me ajuda a matar esses ratos! Me ajuda a matar esses ratos! Eu espawnei um errado, irmão! Sai daí, irmão! Jatavê, o que que é isso? O que que é isso? Vaza daí, irmão! Jatavê, o que que é isso? Jatinha! João Vítor, o que que é isso? Ele tem mão! Ele tem mão! O que que é isso? Se ele sair daí vai ser problema! Por que? Jatavê! Já era a minha casa, né? Ele é um pouco mais forte que o normal! Jatinha! Já era a minha casa! Cadê ele? Não, não! Relaxa! Oh, tá cheio de rato! Tá com um rato gigante na minha casa! Já era não, né? Que que é isso? É um rato gigante mesmo? É um rato gigante na minha casa, Jatinha! Ele quer te pegar, irmão! Não, obrigado! Não! Agora, agora... Agora eu tenho medo de rato! Ensina essa nova onda! Jatavê! Vou navegar! Você me jogou dentro da casa! Pô, irmão! Mata eles! Mata eles! Sua casa tá limpa agora! Tá tudo bem com minha casa? Não muito, mas... Por que não muito? Para de spawnar rato! Para de botar! Que rato é esse? Meu Deus! Transbordando rato! Eu odeio você! Tá transbordando rato! Brotou um monte de rato aqui! Foi só aqui mesmo! Jatinha! Eu vou matar você! Vem cá! Sai! Sai daqui! Sai como você não vai matar? Ah! Aqui, ó! Ah, não! Ah, não! Não! O rato gigante de novo, não! O rato gigante de novo, não! Eu tô primeiro, pai! Feita eu! Feita eu agora! O rato gigante de novo, não, Jatinha! E agora? Eu vou voltar pra casa! Vou matar todos esses ratos! Vou voltar pra casa! Vou matar os ratos! Vou voltar pra casa! Tchau, Jatinha! Tchau, Jatinha! Sai! Rato gigante! Sai! Sai, Rato gigante! Tá tudo bem! Olha pra trás! Pra trás pra onde? Ó, Jatinha! Você me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Tem um rato gigante me seguindo já! Ah, não, não, não! Tem um rato gigante! Olha, tá bem minha casa! Ela tá inteira! Coitado, mano! É um animatronic rato! Sai daqui! A minha casa tá inteira ainda! Eu tenho chance! Eu vou entrar! Corre, cara! Eu vou entrar dentro de casa! Eu vou me esconder! Corre, irmão! Eu tô sem espada! Aê! Consegui! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem, irmão! Tá tudo bem! Segura aqui? Aham! Tá segura aqui mesmo? Tá segura! Vou te dar um segredo, irmão! Ah! Tá pronta? Não! Não! Já tá feirando! Eu tô sem segredo!